O Descarga fez uma busca contra o Demo, que eu não ponho ideia, em 98 ou em 99? Em 99! Não adiantou nada! Com a nossa ajuda do Rodrigo e outros de Viola, tá aí, ó! O Escreve, o Vê da Fideira! É difícil! Mas a gente continua, caralho! Por que? 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 Seguindo velho, velho! Faz o baixo! Em final! Música Vámonos! 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 Vámonos!